Uma noite sonhei com um animal muito estranho. De repente minha barriga começava a crescer, ali dentro havia uma criatura que queria sair. A mulher deve retomar a sabedoria dos ciclos da natureza, deve entender os processos naturais da vida e da morte. Quando fazer crescer, quando dar vida, o que tem que dar vida e quando permitir que ela mora, o que tem que morir. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.